Música E hoje a baterilha vai dar mais um espetáculo na avenida com a sapucai lotada. Com certeza, eu venho aqui, eu venho para rasgar a mesma avenida, não venho de bobeira não. Eu, como eu falo, fazer feijão com a roda eu fico na minha casa. Tem que dar show, né? Tem que dar show, eu gosto de interagir com o público, isso é uma coisa minha já há muitos anos, com a própria escola. Vamos ver se dá certo. Tânia Oliveira, rainha da ilha, que esbanja beleza e simpatia. Tânia, você está mais do que inserida na comunidade sulana, né? Ai, olha, foi um namoro que deu certo, viu? Eu estou apaixonada pela ilha, eles têm me tratado com muito carinho, está sendo realmente muito incrível, estou com um aperto no coração que esse carnaval está acabando e eu vou morrer de saudade de todo mundo. Ai, posso nem falar muito que eu já quero começar a chorar. É mais um motivo para você querer ficar, né, não? Ai, mas eu quero ficar assim, eu falei, mesmo que... Êêê, gente! É nóis! E nem que seja como destaque, como musa, de alguma forma eu quero estar na ilha porque eu não consigo mais viver sem eles, não. Aqui comigo o Wilson, o diretor de carnaval da ilha. A ilha já está armadinha para entrar na avenida. O Wilson, como é que vai vir a ilha do governador? Conta um pouco para a gente. Bom, a ilha vem com 31 alas, 3.400 componentes, 6 alegorias e com muita vontade de retornar ao desfile das campeãs. Um carnaval grandioso, carnaval muito luxuoso e impulsionado pela sua comunidade e pelo nosso excelente São Merredo. Carlinhos de Jesus, aqui do meu lado, com a comissão de frente toda prontinha já. Olha só. Dá um louco, dá um louco, dá um louco. Mais geral. Carlinhos, conta para a gente quantos componentes e o que vocês vão apresentar para a gente aqui hoje na comissão da ilha. Desfilando, nós somos 15. 15, literalmente 15. Mas a equipe é formada por umas 25 pessoas. Vai do figurino do Fernando Magalhães, a maquiagem do Vava Torres, aos nossos amuletos e da cenografia da hélice Produções, que é do Marimba. E um elenco, né, de alguns debutando na avenida, outros já tradicionais, a gente já está com a obra criada, mas uns estão começando hoje. E é uma equipe muito coesa, uma equipe maravilhosa, que a gente está representando os guardiões e guerreiros de Quitembo. O nosso rei Quitembo, que está por aqui, aqui é o rei Quitembo, que é a figura central da comissão. E é isso aí, é muita pesquisa. Quer dizer, a gente teve pouco tempo para elaborar, porque, na verdade, a gente começou em janeiro, né, dia 2 de janeiro. Já tínhamos feito uma audição com o elenco, saber quem ia fazer. Mas dia 2 de janeiro foi o dia que a gente efetivamente começou. Uma pesquisa que vai do samba, desde a tradição da história do nosso atual samba, né, das origens banto-angolanas. Eu pesquisei outras nações bantos de outras regiões da África, mas a gente está focado no banto-angola, que é onde o enredo bate e desenvolve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Atenção, Chapucainho, sem perda de tempo Para fazer demorar o seu temor Vem aí, União da Ilha é o bom governador Valder, convoco os orixás Boa noite, comunidade Boa noite, União da Ilha Que tempo nos deu o tempo da fartura Que tempo nos deu o tempo da vitória Zaratebo, aí é tempo O senhor do infinito O senhor de todas as rinquices Príncipe maior Que nos dê a bênção Pela luz, pela lua, pelo sol Pela terra, pelo ar Vamos na ilha Aí é tempo Aí é tempo Aí é tempo União da Ilha E nesse momento Eu convoco o setor 1 até o setor 13 Toda a união da Ilha do governador Do nosso presidente Ao mais nobre funcionário da escola Vamos cantar o céu o tempo todo E quem vai cantar são vocês 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 Segura a marimba! Caramba! Segura a marimba! 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 Música Música Música